O Filco Flat PMO28TF é o meu novo micro-ondas e tem como principal atrativo não ter um acessório básico nesse tipo de eletrodoméstico, que é o prato giratório. Mas será que mesmo assim o cozimento é uniforme? A lasanha não fica gelada no meio? É isso que a gente vai te responder nesse vídeo. E se você gostar desse produto, tem links para ele aqui na descrição. E comprando por lá você nos ajuda a seguir trazendo o conteúdo por aqui, já que a gente ganhou uma pequena comissão com esse link. E para você sempre pagar mais barato em qualquer compra online, a nossa dica campeã é usar o comparador de escolha segura, que está disponível como extensão no seu navegador ou como aplicativo para Android. Além de comparar preços e criar alertas, dá para testar cupons e ganhar aquele desconto na hora da compra. Bora esquentar a comida? Sobe a vinheta, Thales! Antes de chegar na ausência do prato giratório em si, deixa eu começar pelo que a gente vê por fora. E aqui é um produto premium, com um design bem sofisticado para um micro-ondas. Ele é todo preto, fosco e todos os botões touch são desenhados com retângulos brancos. O vidro é espelhado e escuro, e na parte de baixo está apenas a marca Filco e numa linha abaixo o nome Flat. E mais à direita a frase que define esse elétron, sem prato giratório. E antes de falar mais sobre os dados técnicos, vamos direto ao ponto. O cozimento usando as micro-ondas geralmente tem a vantagem de ser mais rápido para esquentar do que a comida no fogão, mas há um porém. Muitas vezes a ação dessas micro-ondas no alimento não acontece por igual, e uma parte da comida pode ficar quente, enquanto a outra ainda está fria. Isso já deve ter acontecido com você. O prato giratório em tese resolve esse problema, já que enquanto o alimento gira, ele é afetado por essas ondas em todas as partes de forma igual. Mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim que acontece. Nesse vácuo entre a necessidade ou não do prato giratório, a Filco trouxe tecnologia Flat, que distribui as micro-ondas em todas as direções dentro do aparelho, fazendo o aquecimento de melhor qualidade e mais uniforme dos alimentos. O efeito prático da retirada do prato é mais espaço que o usual para colocar os alimentos. Ele suporta as assadeiras de número 1, 2 e 3 sem problemas, mas que isso só no forno convencional mesmo. A ideia da Filco é dar a possibilidade de aquecer e preparar alimentos aproveitando mais espaço interno de 28 litros. E aí você deve estar pensando, como compensar a saída do prato giratório sem que a comida fique fria no centro? A Filco trouxe para esse carinha a tecnologia de raios duplos, ou seja, as micro-ondas desse modelo vêm em duas direções diferentes, aquecendo o alimento por completo sem necessidade de rotação. Essa é a teoria por trás da tecnologia. Mas vamos voltar para a construção dele. Eu sinceramente achei bem bonito o micro-ondas todo preto. Ele é discreto e a Filco conseguiu transmitir uma grande elegância nesse modelo, que está em detalhes como o puxador, que faz uma curva a parte das bordas e não é simplesmente uma peça soldada na parte frontal. São 49 cm de largura, 29,5 cm de altura e 43 cm de profundidade e eu achei ele pesado com 12.4 kg. Sua capacidade é de 28 litros e ele tem potência de 1.400 watts. Por ser mais potente que a média de usar uma tecnologia diferente, ele não é o mais econômico da sua categoria, por isso recebeu a classificação B de eficiência energética. Tem um detalhe engraçado quando eu recebi esse produto. A Filco manda um manual de instruções que vale para uma série de modelos e um dos itens mostrava a instalação do prato giratório e eu quase desisti de ler o manual por conta disso. Fica a dica para a Filco nessa, o manual personalizado cairia bem e evitaria esse deslize. A gente já vai continuar falando desse carinha aqui, mas antes deixa eu te pedir, se inscreve aqui no canal pode ser? Pode parecer pouco, mas isso nos ajuda demais a seguir trazendo conteúdo por aqui. E se você curte vídeos como esse, aproveita para clicar no sininho e na opção todas, assim o YouTube sempre vai te avisar quando tem vídeo novo no canal. E bora continuar? Bom, deslize a parte, a sensação de produto mais primo também está presente nas funções que ele tem e fazem diferença, pois não estão em modelos mais básicos, uma delas é a tira-odor, que já é explicativa. Você liga nessa função e lhe passa 10 minutos eliminando os cheiros de outros preparos, tudo para você sentir o aroma real da sua comida. Outra coisa que eu curti aqui é o menu fit, feito para aquelas refeições mais saudáveis e ótimo para quem sai de dieta e leva aquela marmitinha para se manter alimentado, o que não é lá muito o meu caso. Agora, se você está na correria e não dá tempo de comer na hora que você pensou porque está preso naquela reunião de vídeo, a dica é usar a função manter aquecido, que prolonga a conservação da temperatura do alimento, evitando que a comida esfrie. E deixa eu passar também por alguns presets que ele já tem direto no painel, para quem quer mais praticidade. Para bolo, pizza e lasanha, ele primeiro pergunta a quantidade de peso em gramas antes de definir o preparo. Já no brigadeiro de colher e no bolo de caneca, ele já admite que os tempos são 6 minutos e 2 minutos e meio respectivamente. E para quem não tem tempo de esperar a proteína ou feijão descongelarem naturalmente, dá para definir dois modos de descongelamento, por peso ou por tempo. Mas e na prática, como está sendo essa experiência com micro-ondas? Bom, eu coloquei esse cara de verdade no meu dia a dia, esquentando comidas, fazendo lasanha, pipoca e até esterilizando a mamadeira da minha filha. Nesses dias com ele, na prática, eu percebi que o preparo sem o prato giratório é pouca coisa mais lenta que o tradicional. Por exemplo, para esquentar a comida para o almoço, eu normalmente trabalho com 1 minuto e meio no meu antigo micro-ondas da LG, mas aqui eu precisei de mais 50 segundos para chegar à temperatura ideal. Por outro lado, o prato quadrado que eu usava para comer sempre ficava enroscado e dava problema para girar, e aqui ele fica perfeito. Essa sensação de preparo um pouco mais lento que o micro-ondas de prato giratório também passou por outros preparos, como esquentar um fundi, que o restaurante indica de tempo ideal 30 segundos, mas aqui eu precisei de 50 segundos. O mesmo valeu para a lasanha congelada, que chegou ao ponto ideal com 1 minuto e meio a mais que os 10 minutos que a receita pedia. Ah, e para quem lembra da pergunta que eu fiz no começo do vídeo, sim, a lasanha esquentou por igual, o meio não ficou frio, e ele tem uma qualidade importante para o eletrodoméstico potente. Nesses dias usando micro-ondas, deu para perceber que ele não é muito barulhento, fazendo uma média de 50 decibéis por preparo. No dia a dia, em outro cômodo, como na sala, eu simplesmente não percebia que ele estava ligado. O único som alto mesmo é o bip que indica o fim do cozimento. Bom, o Philco Flat representa uma nova tecnologia e uma outra forma de trabalhar com o eletrodoméstico que sempre teve um único jeito de funcionar. E é óbvio que essa novidade cobraria o seu preço. Ele foi lançado por R$ 999, mas já dá para achar no varejo por R$ 799, o que está longe de ser barato. E com esse preço, para quem esse carinha faz sentido? Primeiro, para quem pode investir e usa o suficiente para valer a pena. E não dá para ser qualquer uso, já que a ideia aqui é usar o espaço maior para preparar os maiores mesmo, seja uma assadeira ou um refratório que normalmente não iria ao micro-ondas. Além disso, pela cor e acabamento, ele é um eletro que vai agregar na decoração da sua cozinha. Então não é uma compra feita pensando apenas na sua eficiência, tem um toque de decoração ali envolvido. Mas a construção Primo e a nova tecnologia de cozimento sem prato giratório são suficientes para justificar o preço salgado do Frico Flat? Ele ainda é um lançamento e mesmo assim já está 20% mais barato do que quando foi anunciado, mas é difícil acreditar que seu preço desça para abaixo de R$ 699, por isso ele precisa fazer sentido para você, se não há mais opções em conta que no final do dia vão te atender muito bem, a não ser que seu foco seja realmente não ter mais prato giratório. Mas e você, o que achou? compraria um micro-ondas sem prato giratório? Conta para a gente aqui nos comentários, deixa o like se você gostou e aproveita também para contar se você faz receitas ou só usa para dar uma esquentadinha na comida do dia anterior. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está atrás de um micro-ondas bonitão. Da minha parte eu fico por aqui, espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço meus queridos!